Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossa guia das playlists do canal. Eu fiz essa playlist na verdade, porque eu percebi que eu estava ficando perdido no meu canal. Tudo bem que está tudo organizadinho em playlists e tal, mas o dia que eu olhei e vi 45 playlists, eu falei, olha, assim ninguém vai entender esse canal. Então eu resolvi fazer uma playlist sobre as playlists que tem nesse canal, e aproveitar e fazer um resumo do que tem em cada playlist. Eu vou começar primeiro aí, pessoal, pela playlist relativa à disciplina de modelagem e simulação que eu fiz para a Univesp. Foi aí uma das primeiras playlists que eu fiz de forma consistente, no sentido de ter um curso, de ter um material de apoio. Enfim, e tudo isso vai estar na descrição do vídeo. Se você tiver interesse nesse curso, todo o material do curso está livre, gratuito e você pode acessar. Então, a ideia dessa playlist é, te dou um resumo do que é esse curso, se você tiver interesse, vai na descrição do vídeo, lá você vai ter todo o material, tudo livre, gratuito e fácil acesso. Bom, pessoal, então, esse curso aqui de modelagem e simulação, a motivação dele, na verdade, e o que vocês podem ver depois lá no curso, na primeira aula, eu ponho alguns conceitos iniciais e ponho também a questão de onde você pode aplicar a simulação. Então, ali tem algumas reportagens de jornal falando problemas aí de filas, né, que são como, que aparecem, né, seja no sistema judiciário, seja, por exemplo, no sistema de saúde ou até mesmo na parte de logística portuária, tá. E é claro que essas filas, pessoal, tem a questão de espera, a questão de custos das mais variadas ordens aí, dependendo do contexto, tá, custos, enfim, bastante complicados. Então, pessoal, esse curso, na verdade, ele tá, vai dar esse arcabouço, essa motivação lá na primeira aula e esses conceitos iniciais que eu vou abordar nessa primeira aula, que são importantíssimos pra gente saber onde é que a gente utiliza a simulação, porque muitas vezes o termo simulação é utilizado de forma muito ampla, e quando eu falo ampla é que serve pra qualquer coisa, praticamente, né, desde a pessoa está simulando algo, né, enfim, até, por exemplo, ah, eu vou fazer uma simulação aqui pra saber se a taxa de juros é tanto. Então, tem uma variedade, uma gama de usos que diferencia, que você tem que diferenciar, na verdade, de algo mais técnico, mais específico, que é o foco dessa disciplina. Então, nessa disciplina em particular, pessoal, a gente dá muita ênfase à questão da variabilidade. Então, quando você tem algo que tem uma variabilidade, né, tempo, por exemplo, de atendimento, né, então aquele tempo não é sempre o mesmo valor, ele pode variar, né, ou seja, você tem alguma atividade que tem uma variação do ponto de vista estatístico ali, né, e também a outra questão que você pode ter é a questão da interdependência, que aí entra em sistemas complexos que uma componente depende da outra e afeta a outra, né, e aqui eu vou ter um efeito dominó, só pra ilustrar isso de forma mais interessante, né. Também a simulação, pessoal, que está ligada à questão da aprendizagem, de você construir cenários e dentro daqueles cenários você entender o que é bom, o que é ruim e melhorar, fazer uma questão de aprendizagem aí. E nesse sentido eu coloco aqui já na primeira aula, pessoal, um exemplo bem sucedido de uso de aplicação de simulação, tá, no qual eu comento que um dos meus alunos, aí, foi capaz de, ele teve bastante tenacidade e persistência pra fazer a modelagem dos processos de uma fábrica de bebedouros, tá certo, aqui tem, por exemplo, aqui, bem mapeado, né, num gráfico quais são os processos, e ele conseguiu descobrir que se ele mudasse o layout daquela fábrica, ele poderia gerar um aumento de produtividade de cerca de 80%, tá, e aí tem a explicação lá na primeira aula de como é que foi possível isso, tá. Na aula 2, pessoal, eu falo um pouco mais sobre a questão histórica, né, que é relacionada, é envolvida na simulação, e eu acho que um conceito muito importante é o conceito lá do homem das cavernas, né, que é a questão de, o homem, quando você vê as pinturas rupestres, aquelas pinturas que existem em cavernas, você percebe que, na verdade, você, além das pinturas, tinha marcas de lanças, de flechas ali, indicando que, na verdade, havia uma espécie de cerimônia na qual as pessoas participavam de uma simulação, o que a gente consideraria hoje como uma simulação. Isso era importante em termos da caça porque ajudava a planejar, a organizar, tá, a caça em si. E mais do que isso, né, pessoal, naquela época era complicado. Se você falhasse, o menor dos seus problemas seria a caça ir embora, você podia se ferir, podia morrer, enfim. Então, veja, tinha todo um ritual, uma cerimônia, em que você tentava, nesse ritual, nessa cerimônia, abater o animal virtual, né, digamos assim, e com isso você garantia que estaria abatendo o animal verdadeiro, né. Na verdade, você estava fazendo o que a gente poderia pensar hoje como um treinamento, né. É claro que não é só isso, é uma visão muito simples do que era a prática ali naquele momento, tá. E aí, claro, também traço pela história o uso de simulação e tudo, e chego num ponto importante nessa aula, que é a questão dos três tipos principais de simulação do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de engenharia, de simulação, de matemática, de computação, tá. Então, você tem o primeiro tipo aqui, que é uma simulação centrada em processos, que é a simulação discreta por eventos, né. Então, você tem aqui, por exemplo, essas caixinhas aqui, que são os seus processos, e você tem aqui clientes ou produtos fluindo por esses processos, tá. Um segundo tipo aqui de simulação é a simulação baseada em agentes, na qual você tem os agentes e as suas respectivas iterações, sendo que cada agente carrega dentro de si um conjunto de regras para fazer essas iterações, tá. E, por último aqui, pessoal, a gente tem a simulação baseada em sistemas dinâmicos, né, que é, na verdade, você tem possíveis estados dos componentes que podem interagir entre si. Então, aqui, por exemplo, você pode, para o primeiro tipo de simulação, simular operações logísticas, operações fabris. Para o segundo tipo de simulação, você tem, por exemplo, por exemplo, a pessoa andando em metrô, questão de isolamento social, você vai botar os agentes dentro do ambiente, você também tem a questão aí de fluxo de aviões, né. Enfim, tá lá no vídeo, lá, isso daí é comentado, tá. E, por último, em sistemas dinâmicos, pessoal, você tem, por exemplo, reservatórios, seja de água, seja de gás. Então, você tem sistemas dinâmicos ali que modelam, inclusive, comportamentos sociais, tá. É muito ampla a aplicação de cada uma desses tipos de simulação, tá. Isso é explicado lá na aula. Lá na aula 3, desse curso de simulação, pessoal, eu começo a dar um arcabouço matemático para o primeiro tipo de simulação, que é o abordado no curso, nesse curso, tá. Então, esse primeiro tipo é o tipo que a gente vai usar ao longo dessa playlist que eu estou comentando, que é o curso de modelagem e simulação da Univest. E aí, o que acontece? Uma coisa, um conceito principal, central, para você desenvolver modelos matemáticos, é o conceito de processo estocástico discreto no tempo, que possui uma propriedade de cadeia de Markov. Essa propriedade de cadeia de Markov, pessoal, é o que a gente chama de processo sem memória. Por que sem memória? Porque para eu determinar o que vai acontecer no meu sistema, eu não preciso guardar o histórico desse sistema. Basta eu saber o estado atual do sistema, tá. Que está dado aqui de forma bastante formal, mas eu estou explicando aqui, né. De forma simples. E por que isso é importante? Porque em muitos casos você não tem o histórico do sistema. Aliás, muitas vezes você não tem nem alguns dados do sistema que dirá o histórico. Então, se você conseguir verificar essa propriedade no seu sistema, isso facilita muito a sua vida, né. E na aula 5, dando um pulo, né, pessoal, eu utilizo essas propriedades matemáticas para, por exemplo, resolver um problema muito prático. Então, por exemplo, eu tenho ali uma... Como é que se diz? Eu tenho uma população que está sujeita a consumir determinados produtos, né. Então, no caso, eu uso um problema de refrigerante ali, de bebidas. Então, com aquela probabilidade de que uma pessoa que consome refrigerante 1 volte a consumir refrigerante 1 com 90%, e a mesma pessoa pode, para um refrigerante 2, ter um comportamento de dado que ela consome refrigerante 2, voltar a consumir refrigerante 2 com uma probabilidade de 80%, com isso, eu estabeleço uma dinâmica que, para uma população, após um número N de compras ou N passos que a gente fala, você vai ter ali um percentual fixo da população consumindo refrigerante 1 ou 2, tá. Isso pode ser, por exemplo, aplicações em outras situações. Vou dar exemplos. Aplicação em eleição, em divulgação de notícias, e, coisa importante, navegação na internet. Também usa esse conceito, tá. Eu não vou detalhar aqui, enfim, é uma coisa interessante, tá. Agora eu não vou ficar falando aula por aula da playlist, né, pessoal, senão eu vou repetir o curso inteiro, né. Eu vou colocar, eu coloquei essas coisas mais centrais, que são o início, mas o que acontece, esse desenvolvimento que eu comentei de cadeia de Markov, ele vai dar suporte para uma série de modelos que a gente chama de teoria das filas, e a partir desses modelos, eu não preciso gastar hora de computador, não preciso ficar simulando durante várias horas o que vai acontecer com o sistema. Eu consigo, com uma equação, dizer, olha, vai acontecer tanta, isso aqui. Então, só para ilustrar, o ápice disso é, por exemplo, a gente pegar um sistema de produção e conseguir descobrir se aquele sistema é capaz ou não de lidar com a demanda, né. E, por exemplo, se você tiver retrabalho, isso é ainda mais crítico. A gente faz exemplos passo a passo, com números, ilustrando essas coisas, essas fórmulas, tá. E, além disso, pessoal, a gente tem uma outra vertente de desenvolvimento paralela que é feita em conjunto, que também é importante para a simulação, que é a questão da coleta de dados, que normalmente é negligenciada. Mas existe um termo que se fala em simulação ou em termos de modelo que é o garba de in, garba de out, ou seja, entra lixo, sai lixo. Não adianta você ter um modelo maravilhoso se esse modelo maravilhoso está com dados errados. A sua decisão não será boa com dados ruins, tá. Garba de in, garba de out. Então, a gente faz toda uma questão de olhar os dados, analisar os dados, tratar os dados, né. E, para citar um exemplo, aqui, só para você ter uma palinha, eu faço a questão da identificação do que a gente chama de dados acima do que é a distribuição, né. Então, você tem a distribuição aqui e você tem dados ou muito acima ou muito abaixo que são o que a gente chama de outliers, né. Então, esses outliers, pessoal, você não pode dimensionar o seu sistema para um evento outlier porque isso é caríssimo. Imagina que você teve um pico, por exemplo, Black Friday. Ah, a loja vendeu pra caramba no Black Friday. Então, eu vou dimensionar toda a minha loja para o Black Friday, né. Não vai ter fila nenhuma. Mas e aí, o restante do ano, como é que você faz para sobreviver, né. Ou será que é melhor diluir esse pico do Black Friday ao longo de algumas semanas, né. Então, são coisas para a gente lidar e tratar com análise estatística. E análise estatística também entra, pessoal, numa parte mais final, quando a gente constrói os modelos de simulação e vejam, esses modelos de simulação carregam em si uma variabilidade nos resultados, porque há variabilidade na entrada e aí vem a questão. Por exemplo, eu peguei aqui e simulei o meu sistema com a compra adicional de uma máquina ou com alguma modificação no meu processo, né. Ou ainda, eu estou analisando e comparando essa nova possibilidade, né. Veja, eu posso simular coisas, eu não preciso comprar a máquina, né. Eu posso pegar o meu sistema atual, copiar tudo que ele tem de propriedades para o meu computador, para o meu modelo computacional e dentro, validado, feitas as validações entre o modelo computacional e o modelo real, esse modelo computacional pode ser modificado e eu posso, e aí eu vou ter que fazer testes estatísticos para saber se determinadas alterações de fato são melhores ou piores ou trazem melhor ou pior no desempenho daquele modelo baseado nos dados originais, tá. A outra vertente que a gente tem também, pessoal, ao longo do curso de simulação, uma vertente paralela é o desenvolvimento dos modelos computacionais, porque uma coisa é a parte teórica, modelos matemáticos, equações que te dão a resposta numa linha, depois você tem a coleta de dados e por último você tem ali o que a gente fala de construir modelos dentro do ambiente de simulação, tá, que tem uma série de elementos que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, eu te dou aqui na aula 22 simulação do lote econômico, que é uma questão de como é que você regula o estoque e qual é o impacto disso na sua operação. Eu te dou também simulação de Monte Carlo, que é uma simulação olhando vários cenários, eu te dou passo a passo como é que você pode fazer isso de forma simples. E eu te dou também aqui, mais para o finalzinho, pessoal, várias formas de construir modelos nesse simulador 3D que é o simulador da Flexin. E aí, pessoal, com isso, a gente fecha o nosso curso com chave de ouro, porque a gente tem coleta de dados, tratamento, com tratamento estatístico, análise, modelo matemático produzindo um valor ali teórico que pode ser depois validado com o modelo de simulação que está usando depois a parte estatística para dizer se é melhor ou não aquele cenário. Isso é uma coisa típica da simulação, tá, pessoal? Você tem o cenário atual, possíveis cenários e qual o cenário que você deve adotar. Isso é uma coisa bem legal, bem bacana, que a gente pode e deve usar com simulação de eventos discretos, tá? Bom, com isso eu fechei esse resumo dessa playlist, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar e a gente vai continuar postando vários vídeos sobre as várias playlists desse canal. Um abraço aí, pessoal e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!